Eu falei outro dia sobre os ganhos com o aplicativo Códigos Lucrativos e muita gente começou a me perguntar um monte de coisa. Então, eu resolvi vir aqui e fazer esse vídeo para explicar um pouquinho melhor algumas coisas que vocês estão me perguntando sobre o aplicativo Códigos Lucrativos. Vamos lá. Pergunta. Vitor, Códigos Lucrativos paga de verdade? Eu ouvi fulano falando que era golpe, que pagou, não recebeu acesso. Vamos lá. A informação mais importante desse vídeo é o seguinte. Códigos Lucrativos paga de verdade, gente. Mas vocês têm que prestar atenção em algumas coisas. Duas delas principais. Primeiro, o e-mail que você vai colocar na hora que você faz o pagamento, na hora que você faz o cadastro, tem que ser um e-mail real que você tem acesso. Porque é por lá que você vai receber todas as informações e o seu acesso ao aplicativo, que é fechado só para quem compra, né? Lembrando disso. Segundo, você precisa ter uma conta bancária no seu nome. Não é para fazer o cadastro com o CPF, colocar uma conta da tua mulher, do teu filho, do teu primo. Tem que estar tudo no seu nome. Ah, mas por quê, Vitor? Sei lá. Eu não trabalho para eles, eu só sei que funciona assim. Então, provavelmente quem está falando que é golpe, que não resolveu as coisas, enfim, não fez alguma dessas coisas corretamente e acabou se ferrando mesmo. Sinto muito. Outra pergunta. Vitor, dá para largar minha CLT e trabalhar só com códigos lucrativos? Não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não compra o aplicativo pensando isso, tá? O código lucrativo é um aplicativo de renda extra, ou seja, 100, 200 reais no máximo por semana. Beleza? Quem fala que faz mais do que isso aí e está mentindo, é muito esquisito. Pergunta. Vitor, por que eu tenho que pagar primeiro para ter acesso a quem está procurando o aplicativo? É porque precisa de dinheiro. Cara, porque o código lucrativo não é programa do governo, meu chá. Nada é de graça e eles não estão sendo bonzinhos com você, tá? É uma empresa, como qualquer outra, que visa o lucro deles primeiro, depois o nosso. Então, a gente faz a compra do aplicativo para garantir esse acesso exclusivo. Mas nem grila com isso, que na primeira semana você já consegue fazer mais dinheiro do que você pagou, tá? Então, no final, todo mundo sai ganhando. Outra pergunta. Vitor, por que você não mostra o aplicativo no vídeo? Cara, porque já existe um monte de zé malanda que copia o link do aplicativo para dar golpe. Imagina se eles ficarem sabendo como é que o aplicativo é por dentro. Aí já era. Vão clonar tudo, absolutamente tudo. Aí vão clonar, vão pegar os dados do cartão, você loga no aplicativo falso deles, aí já era. E o culpado ainda vai ser eu, que estou aqui falando para vocês do aplicativo. Outra pergunta. Ah, Vitor, eu estou com medo de cair em golpe, não vou comprar. Porra, ótimo, maravilha. Não sei se vocês sabem, mas os acessos são limitados. Ou seja, não tem espaço para todo mundo mesmo. Então, se você não entra, sobra mais espaço para outra pessoa. Não tem problema nenhum. Então, o resto das pessoas vai te agradecer. Acho que é isso. Eu respondi as perguntas principais. Cara, eu já fiz 540 nesse primeiro mês usando o código lucrativo e minha mulher fez 390. A gente pagou menos de 100 reais em cada acesso. Então, para a gente, valeu super a pena. O suporte também é show de bola. Não tem nada para reclamar. As comprinhas do final de ano estão garantidas por aqui com códigos lucrativos. Se você comprou o aplicativo, faz favorzinho, volta aqui no comentário, conta aqui para o pessoal a sua experiência. Me dá uma moral com o engajamento também. Valeu? Obrigadão, galera. Um abraço.